Atrás desse muro é o Degaz e aqui a gente cumpre dois tipos de medida, a de internação e a de semi-liberdade. E no programa de hoje vocês vão assistir uma entrevista com uma amiga minha que estava aqui internada e agora ela cumpre semi-liberdade. Tá curioso, né? Produção, solta a vinheta! Como você se sente depois de seis meses de estar internada e pegar a semi-liberdade e agora você está com dois meses lá, como você se sente lá dentro? É, eu me sinto uma pessoa assim, uma pessoa que recebeu um livramento, né, pelo fato de que houve no meu passado. Aí eu fiquei uns tempinhos aqui na internação. Como você se sente de depois passar três dias com a tua família, o sexto, o sábado e o domingo, na segunda-feira você tem que acordar para ir para o CRIAD? Qual é a sensação que você sente? Muito triste, muito triste mesmo porque é chato, só quando chega no domingo, só você pensar assim, caraca, amanhã vou ter que acordar cedinho e vou ter que ir para o CRIAD. Quando você percebeu que não dava mais para continuar praticando infração, crime, vamos dizer assim? Eu só fui perceber que essa vida, a vida louca não era mais para mim foi quando eu fui detida. Aí quando eu vim parar no Degas e que eu percebi que essa vida não é mesmo para mim mesmo. Pelo que houve, eu acho que essa vida não era para mim, assim que eu sei que não é para mim, mas também sei que é para várias pessoas que hoje em dia estão aqui internadas, sei que essa vida não é para nós, não adianta. Qual a sensação de estar aqui agora como monitora depois de já ter passado pelo curso? De felicidade, entendeu? Porque pelo fato de que antes eu era uma menor infratora, antes eu era uma interna, hoje em dia eu sou uma pessoa que cumpre a semi-liberdade, entendeu? E está sendo muito legal porque eu estou vendo as minhas amizades de novo, estou conhecendo pessoas novas. Você tem algum conselho ou alguma dica, alguma coisa para falar para nós? Vocês possam se refletir, viu, que essa vida não é mais, não é para vocês, não é para mim mesmo também, que não é para nós. E que sobre, quando for para a semi-liberdade, por mais que pode aparecer vários obstáculos, que é para vocês pular, para vocês invadirem, vocês não façam isso, porque não vai levar em nada, não adianta. Que vocês possam pensar, não fazer nada de errado, fazer de tudo para não perder os finais de semana, porque cada momento que a gente passa com a nossa família é muito importante. A gente vê esse negócio aqui dentro, quando eu era internação, eu vi isso daí, que é importante eu ficar com a minha mãe, é importante eu ficar com a minha família, entendeu? Então, não fazer nada de errado, assim, independente que aparecessem vários obstáculos para você não fazer. E é isso. Então, estou me encerrando aqui, mais um programa. Muito obrigada, tá, amor? Obrigada. Obrigada.